Fala meu amigo, fala meu amigo, eu sou o Filipe Luna, de cara, desculpa a voz aqui, meu rouca, porque eu peguei uma gripe, cara, e essa gripe aí ferrou a minha voz, mas enquanto houver fôlego, vou trazer notícias pra vocês aqui, cara, e já adianto pra vocês, já começou um movimento realmente aí da mídia, já começou uma preocupação da mídia, principalmente Rio e São Paulo com relação ao esporte. Com relação à melhora do esporte, acredite se quiser, tem jornalista que inclusive eu respeito bastante, aqui eu tenho muito apreço, mas falando que o esporte tá jogando mal, cara, falando que o esporte, depois de todos esses jogos aí, todo esse crescimento, tá jogando mal, e eu vou tá falando pra vocês o que é que esse jornalista falou, vou estar falando pra vocês aqui de fato aqui, realmente o que é que a mídia tá falando aí, vou falar também da vitória do Vasco ontem, o Vasco, venceu ontem o Guarani, será que complica a vida do esporte, será que muda tudo, vou tá falando tudo pra vocês aqui, só quero pedir o seguinte, cara, não tá escrito aqui, clica no botão de inscrever e deixa o teu like, aqui é conteúdo todo dia, irmão, pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores e informações, tudo, tudo do esporte, e recebe outra coisa, cara, te escreve mesmo aqui no canal, porque esse mês tem tudo pra ser um dos meses mais importantes da história desse canal, o que tá pra rolar esse mês aqui no canal, não tá no gibi, cara, tem muita, muita novidade aqui no canal do Luna, então pra você ficar por dentro do tudo, te escreve no canal, e outra coisa, tá, me segue no Kawai, irmão, tô fazendo conteúdo todo dia no Kawai, então dá essa moral pra mim, me segue no Kawai, o link tá na descrição de lá, é só conteúdo exclusivo, não é o que eu faço aqui não, o que eu faço aqui é uma coisa, lá no Kawai o que eu tô fazendo é outra, totalmente diferente, beleza? Agora que você fez tudo isso, vamos lá, sem voz, falar de todas essas informações. Vamos lá, meu amigo, primeiro vamos falar do Vasco da Gama, ontem o Vasco da Gama venceu o Guarani lá no Rio de Janeiro, jogou bem, inclusive, conseguiu uma vitória interessante lá contra o Guarani e a diferença do esporte pro Vasco da Gama agora são de 5 pontos, porém, meu amigo, foi uma rodada perfeita pro esporte, porque a diferença do esporte pro Grêmio são de 4 pontos, lembrando que o esporte ainda vai enfrentar o Grêmio, lembrando que o esporte ainda vai enfrentar o Vasco da Gama, ainda vai enfrentar o Bahia e se antes, no primeiro turno, a gente enxergava essas disputas como realmente ali difíceis de vencer, nesse momento não, nesse momento o retrospecto do esporte é melhor do que o do Vasco da Gama, é melhor do que o do Grêmio, é até nivelado com o Bahia, que também a diferença agora pro Bahia caiu de 7 pontos o esporte agora, são 7 pontos, então o G4 tá gritando, o próprio Bahia perdeu ontem, cara, acredite se quiser, o Bahia, ele perdeu ontem pro Ituano, então embolou totalmente a Série B do Campeonato Brasileiro, né, o próprio Londrina, cara, que eu já falei aqui, que eu acho que não vai ter força até o final do campeonato, mas a diferença pro G4, no final dessa rodada, do Londrina pro G4, caiu pra 3 pontos, então o Londrina, ele tá a 3 pontos de entrar no G4, então tá tudo emboado, meu amigo, e o esporte vive o melhor momento, se você pegar os 5 times, os 6 times, os 6 times colocados ali, claro, se você pegar o Londrina e o esporte, esses dois tem o melhor momento, tirando o Cruzeiro, é claro, né, porque o Cruzeiro, cara, ele já tá na Série A, não tem o que discutir, então até fazendo música já o Cruzeiro, já tá fazendo planejamento pra Série A, dificilmente alguém tira esse acesso, é impossível, eu cravo aqui, esse eu cravo que é impossível perder o acesso pra Série A do Campeonato Brasileiro, mas o esporte tá na briga, foi uma rodada perfeita pro esporte, e falando em rodada perfeita, cara, eu sou um cara que, eu evito cada vez mais, né, acompanhar conteúdo sul-sudeste, né, por quê? Porque, cara, quando você começa a acompanhar, você vê como os comentários são totalmente ali, sem noção, parece que a galera vive um outro mundo e não assiste o campeonato que os clubes do Nordeste jogam, né, eu tava no Twitter ontem, e um cara marcou, inclusive, a conta do Caio, lá, um parceiro lá do Twitter, lá, marcaram o Caio dizendo, lá, ó, pessoal do Sport TV, do Arena Sport TV, eu acho que esse é o programa, né, não sei, é o Redação Sport TV, Seleção Sport TV, pronto, é isso aqui, tô lendo aqui, Seleção Sport TV, eles estão falando lá que o esporte não tem time pra conseguir o acesso pra Série A, beleza, eu nem tinha assinatura do Globoplay, eu fiz questão de assinar o Globoplay pra assistir o programa de ontem, o Seleção falando sobre a Série B, e cara, é, 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 eu não vou citar o nome da galera que falou, vocês sabem quem participa desse programa, e eu não tenho nada contra mim, principalmente, esse nome eu posso falar porque eu sou fã, o André Rizek, esse, ele foi o mais coerente no programa, ele falou nesse programa, inclusive, de que os times estavam se aproximando, na medida que o Grêmio e o Vasco estão vacilando, o Londrina, o Sport, ele tá se aproximando, e aí um outro comentarista que está na capa desse vídeo aqui, ele falou o seguinte, cara, eu não vejo, né, é, bons times ali, tá, abaixo do Vasco, com as minhas palavras que eu tô falando, dizendo que o Sport, com as minhas palavras agora, né, dizendo que de fato ali, o Sport, né, ele não tá jogando bem, jogando bem, a palavra dele foi que, os times de baixo não estavam jogando bem, e ele até falou o seguinte, o Londrina não tem elenco, cara, eu até entendo a questão, e eu falo muito que a questão da força do Londrina, mas o Londrina, ele tá se compactuando ali, cara, ele tá se ganhando confiança, e isso é importante numa Série B, né, mostra muito o que o pessoal não entende, e não acompanha uma Série B, falar que o Sport não tá jogando bem, falar que o Londrina não tá jogando bem, sinceramente, não é acompanhar, cara, não é acompanhar, e cara, é importante que o torcedor do Sport, e o elenco do Sport, tem algum jogador aqui, assistindo esse vídeo, mostra pro elenco do Sport, por quê? Já estão colocando basicamente o Vasco ali, como classificado pra Série A, e não tá, irmão, o Vasco tá jogando muito mal, venceu o Guarani, que é um time que tá na Z4, que tava até bem, mas não é nada fora do comum hoje, você venceu o Guarani, então, de fato, meu amigo, já estão colocando o Vasco no acesso, e o Vasco tá com um time bem ruim, ninguém quer treinar o Vasco, inclusive, por conta lá da SAF, né, que fica com medo de chegar agora e ser demitido no final do ano, então, o Vasco tem problemas de liderança, tem problemas no elenco, e tem problemas na tabela, porque tá vendo seus adversários se aproximarem, e como eu falei no início do vídeo, ainda vão existir confrontos diretos, a sequência do Vasco é bem complicada, o Sport vai jogar dois jogos fora de casa, e o Vasco também agora vai jogar dois jogos fora de casa, e o retrospecto, os últimos quatro jogos do Vasco fora de casa, foram quatro derrotas, meu amigo, foram quatro derrotas, se a gente pegar nos últimos jogos, é o pior time visitante, o Vasco tá jogando muito mal fora de casa, então, de fato, ali, o campeonato tá totalmente aberto, não tô cravando aqui que o Sport vai conseguir entrar no G4, mas a probabilidade mudou, nesse momento, o time do Sport vem jogando melhor do que o Vasco da gama, e meu amigo, ainda faltam 11, 11 rodadas, muita coisa pode acontecer, mas o mimimi, a pressão externa, já tá começando, de fato, ali, em cima do Sport, falando que o Sport não tá jogando bem, não vai conseguir o acesso, enfim, e eu adoro isso, eu adoro isso, porque é nos momentos que o Sport é mais desacreditado, que o Sport consegue os seus melhores resultados, mas eu quero ver a opinião de vocês, vocês concordam comigo, cara, que, pô, é uma falácia você afirmar que o Sport não tá jogando bem? Deixa aqui nos comentários, que eu quero ver a opinião de todos vocês sobre isso, porque, realmente, é um vídeo que eu nem ia fazer, mas é um assunto interessante, e, é claro, vou ficar atento a tudo aqui, e qualquer informação que apareça, eu volto e trago tudo na íntegra, tá bom? Um abração pra todo mundo, até a próxima, tchau, tchau!